Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos, o plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo e você também vencerá. Não por mérito seu, não. Mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Estamos juntos nessa live, irmão e irmã. Hoje eu tenho algo incrível para falar para você, que vocês vão gostar muito. Meu irmão e irmã, primeiramente eu queria falar para você. Não deixe de participar do grupo do Telegram. Meu irmão e irmã, lá está sendo algo incrível que está acontecendo. Uma grande família em Cristo. Nós somos uma grande família aqui no YouTube. Mas lá nós temos uma proximidade maior. Existe um chat que eu abri lá. E as pessoas, meu irmão e irmã, estão tendo uma interação incrível. Maravilhoso. Gente, as pessoas interagem, tiram dúvidas umas das outras. Eu entro de vez em quando para tirar dúvida. Gente, está sendo incrível e maravilhoso. Então, meu irmão e irmã, não deixe de participar do grupo do Telegram. O link está na descrição da live. Você baixa o aplicativo Telegram e procura lá. O mundo precisa mais de Deus. Vai estar a minha foto. Você entra. Gente, a maioria das pessoas que estão aqui, que estavam logo no início da live, quando começou, já fazem parte do grupo do Telegram. E eu estou muito feliz, gente. Gente, testemunhos. Gente, testemunha arrasta. Tem muitas pessoas que estão envolvidas de uma forma plena na nova aliança. E já estão... Já tem resultados palpáveis, gente. Então, participe do grupo do Telegram. Eu tenho certeza que vai ajudar muito na tua caminhada. Tá bom, meu irmão e irmã? Outra coisa, gente. Outro recadinho para a gente começar. Com relação a... Muitas pessoas, gente. A proximidade que eu posso ter hoje com vocês é o Telegram. Através do chat. Então, às vezes as pessoas postam dúvidas. Que são dúvidas de várias pessoas. Eu vou lá e respondo. Mas, gente. Algumas pessoas me procuram no privado, meu irmão e irmã. Eu não tenho como atender as pessoas no privado. É humanamente impossível. Eu queria ser 20 e 30 para poder falar com cada um. Mas não tem como, gente. Então, me perdoem as pessoas que estão, às vezes, mandando mensagem no privado. E eu não posso, às vezes, falar com aquela pessoa. Porque eu seria injusto falar com uma e não falar com outra. Entendeu, meu irmão e minha irmã? Então, faça parte do grupo do Telegram. Que ali eu posso te ajudar de uma forma mais plena. Tá bom, gente? Gente, eu estou muito apaixonado. Eu sou muito apaixonado pela obra consumada da cruz. Que foi o que mudou a minha vida. E eu quero que você viva essa vida que eu tenho hoje. Eu quero que vocês vivam a vida. Essa vida plena que Jesus morreu por nós. Nós temos no Novo Testamento 88 fatos de Deus. Gente, sabe o que é 88 fatos de Deus? Eu falei em outra live. Gente, 88 fatos. 88. O que que acontece? Fato de Deus é o que o Senhor já nos deu através da obra consumada da cruz. 88, gente. Que você só precisa se apropriar pela fé. E já você desfrutar desse fato. E, gente, 7.438 promessas. Que você também toma posse pela fé. E espera o tempo pra acontecer. Perseverança e fé. Pra que você receba a promessa. Gente, é muita coisa. E tem tanta gente frustrada, gente. Com aquele estilo de oração antigo e não sai do lugar. Então, o que eu falo pras pessoas. Faça uma experiência. E fazer o que nós estamos falando aqui, gente. Porque, meu irmão, minha irmã. Foi isso que mudou minha vida. Foi isso que fez com que eu me aproximasse do coração de Jesus. Que eu criasse intimidade com Deus. E viver a vida que eu vivo hoje, gente. Em plenitude. Na graça. No amor de Deus. Então, meu irmão, minha irmã. Vamos lá. Duas formas que eu vou falar pra você combater a incredulidade do coração. A live hoje é essa. Então, meu irmão, minha irmã. Outra coisa. Gente. Infelizmente, às vezes aparecem as pessoas no chat e não dá atenção, gente. Vamos orar. Deixa o Espírito Santo, às vezes, convencer o coração da pessoa. Presta atenção no que eu tô falando. Então, gente. Presta atenção no que eu vou falar. Hoje nós vamos falar sobre meditação com Jesus. Inclusive, eu vou fazer uma meditação aqui ao vivo com você. Então, fica até o final que você vai amar, gente. Tá bom? E, gente, uma coisa que eu falo demais. Mas, o principal problema que nós vivemos, o cristão vive hoje, é a incredulidade do coração. A incredulidade do coração é a destruição do cristão. Você lembra quando Jesus, ele curava? O que ele falava? A tua fé te curou. Então, a nossa fé é muito importante, gente. Nesse contexto da nova aliança. Nós precisamos aprender a tomar posse. Viver por uma fé que toma posse. E, gente, hoje eu vou falar duas formas que você vai combater a incredulidade. Porque, se você continuar com a incredulidade no seu coração, você não vai herdar esses 88 fatos que já existem no Novo Testamento e essas 7.438 promessas que tem na palavra pra você. Então, se você não combater isso, o foco é combater a incredulidade. Quando você conseguir combater a incredulidade, com o que eu vou falar hoje pra você, colocar em prática, gente, a tua vida vai começar a mudar radicalmente. Então, muitas pessoas assim ficam perguntando pra mim, né, gente? Vinícius, agora então quer dizer que eu não posso pedir nada. É isso? Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode pedir o que você quiser. Você é livre. E algo que é lindo e maravilhoso na nova aliança é que você é livre. Mas, na minha humilde opinião, meu irmão, meu irmão, e de acordo com o que eu tenho vivido, através da nova aliança, pedir, no meu ver, não faz sentido, gente. Não faz sentido. E eu vivo sem pedir há anos. E eu só recebo. Então, muitas pessoas, às vezes, mais Vinícius, em tal parte da escritura, fala isso, fala, gente, então siga o que você acha que é melhor, o que mais te convém. Se você está feliz com os resultados da sua vida de oração, continua orando do jeito que você ora. Eu estou aqui, meu irmão, minha irmã, para passar a minha experiência, a minha vivência com a oração da velha e da nova aliança. E eu já passei por isso. E sei que uma vida de oração na mentalidade da velha aliança não vai trazer resultado, meu irmão, minha irmã. O resultado que você quer. Mas você é livre. Ore da forma que quiser. Fique à vontade, às vezes, de discordar de mim, gente. Fique à vontade, eu não vou ficar chateado. Não vou ficar triste. Porque nós somos livres. Algumas pessoas me perguntam sobre Filipenses 4, 6, gente. Filipenses 4, 6 é uma passagem que fala sobre... As pessoas falam, fala sobre pedido. Gente, Filipenses 4, 6. Filipenses 4, capítulo 4, ele não fala sobre... Gente, sobre pedido. No sentido material. O foco do capítulo é você não se preocupar. Dar graças e entregar tudo na mão de Deus. O foco do capítulo é esse. O problema é que as pessoas pegam versículos isolados e começam a usar aquilo ali pra vida delas. Não leem o contexto do capítulo. E a gente pode fazer um paralelo com 1 Pedro 5, 7, que é uma passagem que eu amo demais, que diz que pra nós lançarmos as preocupações e a ansiedade sobre ele. Porque é ele que cuida de tudo para nós. Então, gente, pare de procurar versículo isolado para justificar os seus pedidos. Fora de contexto. Mas você é livre. Muitas pessoas têm uma vida de oração frustradas e não querem fazer uma experiência na nova aliança, gente. Eu não consigo entender. A pessoa está orando anos por uma coisa, por uma situação. Está orando errado, pedindo o que não é pra pedir, porque já é dela. E ela continua e quer debater. Gente, o que eu posso fazer, meu irmão, minha irmã? Não posso fazer nada. Uma passagem, gente, que é muito importante nós entendermos é Mateus 6, 6. O contexto de Mateus 6. Então você tem que estudar a Escritura. Mateus 6, 6 diz assim. Quando você orar, vá para o teu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Olha só, meu irmão, minha irmã. A maioria dos cristãos, elas entendem esse versículo, sabe como? Eles leem esse versículo pensando assim. Jesus disse. Vá para o seu quarto, feche a sua porta e peça para que Deus te dê tudo aquilo que você está tentando convencer ele a te dar. A pessoa fecha a porta do quarto e começa a pedir. Pede, 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 pede e pede. Gente, oração, quando Jesus fala para a gente ir para o secreto do quarto, é para que a gente tenha uma intimidade, para a gente alinhar o nosso coração com o dele. Gente, mostra aqui nessa passagem se tem a palavra pedir nessa escritura. Gente, a oração é um alinhar do seu coração com Deus. Isso tem que ficar muito claro. Olha o próximo versículo de Mateus 6, E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles. porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem, gente. Olha o contexto da escritura. Meu irmão, minha irmã, por muito falarem, eles acham que serão ouvidos. Gente, eu vou falar por mim. Eu já passei noite virando, orando e clamando, pedindo misericórdia para Deus, sendo que ele já derramou a misericórdia dele. Porque eu orava errado, gente. Eu passava a noite orando errado. Porque eu não tinha esse entendimento. Quantas noites eu perdi que eu poderia estar ali alinhando o meu coração com Deus. E eu passei noites, sim, claro, orando da forma errada. E, gente, quem participa do canal mais ativamente, tem dias da semana que eu coloque uma oração hora e antes de dormir. Gente, essas orações, elas não focam em pedir. A introdução da oração é sempre a mesma. Aí as pessoas podem pensar que eu já vi algumas pessoas a ver esse comentário. Mas isso aqui não é repetir a mesma oração. Gente, isso aí é gratidão. Gratidão. Você pode agradecer todo dia. É a mesma coisa, gente. A introdução da oração é uma gratidão. Agradecendo a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. você tem que ser grato todos os dias. Eu estou falando, gente, é persistência na oração pedindo a mesma coisa o tempo todo. Aí você fica perseverando. Você acha que isso é perseverar na oração. A pessoa acha que perseverar na oração é ficar pedindo todo dia a mesma coisa. Aí pega aquele contexto de Mateus 7. Bate a porta. Eu já falei sobre esse versículo nas outras lives. Não vou falar de novo, gente. As pessoas não entendem o contexto e começam a fazer isso, gente. Aqui Jesus está falando para a gente bater até abrir. Aí fica persistindo na mesma oração, gente. Não é isso, meu irmão, minha irmã. E eu peço a Deus que o Espírito Santo revele essa verdade ao seu coração. Enquanto você não abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo te revelar a verdade, a verdade não será revelada. Eu sempre falo não é o Vinícius, não é o pregador X, não é o pregador Y, não é ninguém que revela a verdade para você. É o Espírito Santo. Muitas dúvidas que as pessoas perguntam para mim, gente, eu não respondo. Sabe por quê? Porque por mais que eu responder aquilo, quem vai convencer da verdade é o Espírito Santo. A pessoa, ela quer falar assim, eu posso fazer isso? Você pode fazer o que quiser, mas não adianta eu falar que isso não pode fazer se o coração não está convencido. E quem convence é o Espírito, porque ele é o Espírito da verdade. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Como uma coisa encaixa na outra. Então, você tem que se render a ele, gente. Renda-se ao Espírito. Deixe ele conduzir a tua vida. Deixe ele te revelar a verdade. Esteja pronto a ouvi-lo. Por mais que doa, gente. Porque na última live, gente, nós falamos sobre metanoia. Foi domingo, foi ontem a live. Foi incrível, foi maravilhosa. Gente, metanoia é a renovação de mente. Se você não tiver uma mente renovada, você nunca vai entender a nova aliança. Se você não deixar o Espírito Santo conduzir tua vida, você não vai viver os sonhos de Deus. Se você não se render, meu irmão, minha irmã, você não vai viver os 88 fatos de Deus que já são seus e as 7.438 promessas que estão na palavra que são suas. A incredulidade do coração, gente, é o que faz a nossa vida não caminhar. E aqui, gente, o que fala? Nessa passagem de Mateus 6.7, Jesus disse para que você fosse para o seu quarto e orasse. Ele não está falando para você ir para o seu quarto e pedir, gente. As pessoas não entendem o contexto de orar. Gente, se você lê nesse contexto aqui, até o fim do capítulo 6 de Mateus, Jesus ensina aos discípulos, se você continuar esse mesmo capítulo de 6, que nós falamos sobre a oração, no final do capítulo 6, ele fala para nós não nos preocuparmos com as coisas materiais. Então, como as pessoas usam essa passagem para você entrar no teu quarto, fechar e sair pedindo, gente, não tem sentido, porque leu só um versículo, não leu o contexto. No final aqui, gente, esse capítulo 6 de Mateus é lindo. É ali que Jesus fala que a gente não tem que se preocupar com o que comer, com o que beber, com o que vestir, que as aves, que as aves não faltam nada, gente. Quanto mais para os filhos, ele fala dos lírios do campo, da roupagem, que eles têm uma roupagem mais linda do que as melhores vestes de Salomão. É lindo aquela passagem. Por que você está preocupado com o que você vai comer e vestir? Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e tudo isso será acrescentado. Não precisa pedir nada, gente. O problema que nós focamos nos acréscimos. A gente foca nos... Gente, tudo é acréscimo. Gente, o que não for intimidade com Deus, coração, com o coração de Jesus, é acréscimo. Primeiro é Ele. Enquanto Jesus não for tudo para você, meu irmão, minha irmã, até que nada mais importe. Você não vai viver plenamente a vida que Jesus morreu por você. Você pode viver alguma coisa, mas plenamente não. E para nós termos Jesus como primeiro lugar, nós temos que estar apaixonados por Ele. E hoje, meu irmão, minha irmã, no final da live, eu vou te ensinar a fazer o soaking com Jesus. Onde você cria essa intimidade, gente. Gente, eu vivi cada experiência com o soaking. Gente, é coisa de louco. É maravilhoso. É sobrenatural. E eu quero que você tenha essa experiência com Jesus. Vai depender de você. Então, meu irmão, minha irmã, para Ele ser o primeiro, você tem que estar apaixonado por Ele. E você tem que entender o que significa a obra consumada da cruz. Você tem que entender o que significa a nova liza. Então, meu irmão, minha irmã, eu peço a você que faça seu dever de casa e faça um estudo do capítulo 6 de Mateus. Gente, é incrível. Faça um estudo. Só um momentinho. Gente, a grande razão que a gente, pelo qual nós oramos errado, sabe o que que é? É que nós não entendemos a obra consumada da cruz. Meu irmão, minha irmã, enquanto você não entender e ler a palavra de Deus. Sendo que no teu coração você tem a certeza, a certeza absoluta que está consumado, que está pago. Gente, que é uma aliança perfeita. A nova aliança é uma aliança perfeita feita entre Deus e Jesus. E eu e você fazemos parte dessa aliança entrando nela pela fé. Ela é perfeita, meu irmão, minha irmã. Outra razão do porquê nós oramos errado é que nós não entendemos o caráter de Deus, gente. Gente, tem muitas coisas que eu repito aqui de vez em quando que é pra isso fixar na tua alma. Enquanto você não entender o caráter de Deus, que Deus é muito melhor do que você possa imaginar. Se você não entender o quão bom Deus é, você sempre vai orar de uma forma errada. você sempre vai olhar pra Deus com temor e com medo dele. Se você vai olhar pra ele não como um filho olha pra um pai. Porque, gente, um bom Deus, ele não precisa ser convencido de nada, gente. Um bom pai, um Deus, gente, mal, ele precisa ser convencido de algo. você não concorda comigo? Mas, Vinícius, como assim Deus mal? Você tá sendo radical. Eu não acho que Deus é mal. Irmão, se você acredita que Deus permite que circunstâncias ruins aconteçam na sua vida, doenças, pragas, testes, coronavírus, gente, se você acha isso, que permite que isso aconteça pra corrigir a sua vida ou a humanidade, você de alguma forma tá afirmando que Deus é mal. O contexto da bondade de Deus, meu irmão, minha irmã, eu não vou entrar no mérito aqui. Porque esse conteúdo já foi batido em lives anteriores. A outra razão, gente, é que nós cremos que a oração é somente falar. Gente, eu já vi casos assim, tem um grande amigo meu, o Gleive Pásco, que ele é um grande parceiro meu hoje, inclusive ele que fez o site O Mundo Precisa Mais de Deus, um excelente profissional do Marcos Digital. Ele é um grande amigo que eu fiz nessa caminhada. E meu irmão, minha irmã, o Gleive, ele conheceu o canal e se converteu com uma mensagem que ele ouviu aqui. Ele se converteu verdadeiramente. E nós viramos grandes amigos e parceiros. E o Gleive, ele sabe o que eu tô falando aqui, meu irmão, minha irmã. Ele teve uma situação específica da vida dele que ele ficou ouvindo louvor, adoração, durante o dia. e uma pessoa que tava de alguma forma discipulando ele, falou que ele não tinha orado. Gente, pessoas acham que orar fica falando. Somente falando. Você pode passar horas em silêncio absoluto, em comunhão com Deus. Isso é oração, gente. A pessoa acha que isso não é orar. Gente, eu já fiquei em silêncio horas escutando uma musiquinha com Jesus. Daqui a pouco eu botava um louvor, uma adoração. Horas. Gente, isso é oração, gente. Eu tô alinhando meu coração com o papai, com Jesus, gente. E as pessoas acham que isso não é oração. Por quê? Mentalidade religiosa, gente. A mentalidade religiosa é a destruição do cristão. você pode passar horas em silêncio. E hoje eu vou fazer você vai fazer uma experiência comigo do soque. Inclusive nós vamos fazer um soque ao vivo aqui. Você vai achar algo assim incrível. Gente, a gente também não entende muitas vezes que o alinhar do nosso coração e o coração de Deus, esse alinhar, ele é o primeiro passo da oração. Nós pensamos que às vezes o primeiro passo é falar o que Deus precisa fazer por nós. Nós não entendemos, gente, que a ação de graças, a gratidão e o louvor é uma adoração. Gente, eu passo horas às vezes louvando, agradecendo e ouvindo músicas do reino. Eu estou orando, gente. E tem gente que acha que isso não é oração. Porque está acostumado que oração é aquele momento específico. Você vai entrar na presença de Deus, vai começar a pedir e falar dos teus problemas para ele, Eu falei numa live aqui, você, por exemplo, quem é casado aqui ama muito a esposa, o marido, aí a esposa te acorda de manhã, porque, gente, enquanto você dorme, Jesus está intercedendo por você com o papai lá. Ele e o Espírito Santo intercedem por você o tempo todo. Então, enquanto você dorme, ele está intercedendo com o pai por você. E quando você acorda, ele já está olhando para você, sorrindo para você. Aí você acorda e começa a falar dos seus problemas para ele. Imagine se a tua esposa te acorda de manhã e você olha para a cara dela e fala assim, hoje é o dia que você tem que limpar essa casa, hoje é dia de faxina. Você começa a cobrar ela como nós cobramos a Deus, gente. Você faz isso com a tua esposa ou com o teu marido? Se faz misericórdia. E é isso que nós fazemos com Deus. E a gente acha, a gente não quer passar um tempo contemplando a presença dele. Gente, o que é muito importante é primeiramente no momento de oração que você vai ter, você aquietar seu coração. Pois se você não aquietar seu coração, gente, você nunca vai ter uma oração de sucesso. Você tem que aprender a render-se você tem que ter certeza da perspectiva do céu sobre você. E nós precisamos fazer a escolha de não orar em incredulidade. E é esse o foco da live de hoje. Enquanto você tiver essa incredulidade entranhada no seu coração, gente, você nunca vai ter uma vida de oração plena de acordo com a nova aliança. outra coisa que eu sempre falo, se você não crê, gente, se você orar sem fé, melhor você não orar. O que diz na palavra, quem ora sem fé, tudo que é feito sem fé é pecado. A gente precisa aprender a permanecer firmes na fé, meu irmão, minha irmã. Você tem que entender e viver o amor de Deus. E você tem que ter uma vida de fé. Essas duas coisas aliadas à obra consumada da cruz, meu irmão, minha irmã, você vai viver o sobrenatural. Então, meu irmão, minha irmã, permaneça firme na fé. Muitas vezes nós começamos, gente, a orar cheio de fé, mas daí surge um problema ou uma distração e a gente desiste da oração. Então, isso que acontece muito. Então, gente, muitas vezes nós oramos também nas horas que nós deveríamos agir. Gente, sabe o que acontece? muitos cristãos, eles ficam pedindo para Deus resolver coisas que eles têm que resolver. Que eles que têm que ter uma postura. Que eles que têm que ir lá, gente, botar a cara e fazer. Não Deus. Muitos oram pedindo o que Deus já deu. Não se apropriam pela fé. E, gente, passam dias, anos pedindo a mesma coisa e nunca vai acontecer. é isso que acontece. Tem momentos que nós temos que agir, meu irmão, meu irmão. Nós temos que saber a hora de agir. Nós temos que saber a hora de orar. Nós temos que saber a hora de decretar a palavra. E, gente, a gente tem que saber orar na hora que tem que orar. Então, se a gente conseguir encaixar isso, meu irmão, meu irmão, a vida de oração será perfeita. Mas isso a gente só consegue com a ajuda do Espírito Santo. Não tem como, gente, sem o Espírito Santo a gente não consegue ter uma vida de oração plena. Muitas das vezes nós somos medrosos, nós somos covardes. Nós pedimos para Deus tomar uma atitude quando, na verdade, nós que deveremos tomar atitude. Gente, eu já fiz isso. Muitas vezes nós pedimos para Deus que nos tire de uma situação onde nós mesmos temos que sair. Eu recebo muitos comentários de pessoas aqui, gente, que estão em pecado pedindo para Deus tirá-las do pecado, gente. Isso não existe. As pessoas falam assim, eu caí no pecado. Gente, a gente não cai no pecado. A gente escolhe pecar. A gente escolhe conscientemente que nós estamos errando. Se você adulterou, você escolheu adulterar. Você não caiu, gente. fui fraco. Não, você escolheu, gente. Você escolheu. Então, muitas pessoas ficam enganando o próprio coração. E as pessoas lá, eu já vejo, gente, direto, comentários. Senhor Jesus, me tira do adultério. Senhor Jesus, me tira desse pecado. Senhor Jesus, me tira daquele pecado. Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai ficar esperando anos e anos Jesus tirasse ela do pecado e ela nunca vai sair do pecado. Porque isso é uma atitude dela, gente. É uma postura dela. Gente, isso é imaturidade cristã. Totalmente. Deus nunca vai fazer isso. Nós escolhemos pecar. Que isso fique, gente, claro na tua mente. E nós que devemos decidir sair do pecado. Teve um fato aqui que teve até uma pessoa que falou que estava em adultério. O que que ele foi pra fazer? Eu falei, meu irmão, foge. Muda de emprego se é do meu emprego. Muda de cidade se for da minha cidade. Tiver que jogar fora o telefone, bloquear nas redes sociais, faz alguma coisa. Some. Muda de cidade, de país. Corre. Existe uma live que eu falei, como fugir do pecado. Corre, meu irmão, tem uma postura. As pessoas acham que Deus deve fazer tudo por elas, gente. Quando na verdade, o que falta é um posicionamento da pessoa. Uma postura, uma decisão pra trilhar no bom caminho, gente. E viver a vida que Jesus morreu por elas. Nós precisamos nos certificar que as nossas orações não se tornam somente, sabe o que, meu irmão, meu irmão? Um exercício religioso. A maioria das orações são exercícios religiosos. A oração, ela precisa ser algo real, que traz resultados reais. E, gente, tudo isso é baseado em uma intimidade com o Senhor. sem intimidade, a oração vira um exercício religioso, que vai desestruturar o meu e o seu coração. Também fiz uma live sobre intimidade com Deus, onde eu revelei duas chaves pra intimidade. Verdade e tempo. Enquanto você não for verdadeiro, gente, rasgar o teu coração pra Deus. Botar pra fora tuas mazelas, minha vida tá assim, 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 eu quero mudar. Espírito Santo revela a verdade, limpa a sujeira da tua mente, metanoia. Gente, enquanto você, primeiro, não ser verdadeiro com Deus, verdade, e você não dedicar tempo pra criar um relacionamento com Ele, você nunca vai ter intimidade. as pessoas, infelizmente, na maioria das vezes, procuram Deus como tu tá ruim. Aí o que acontece? Conseguem dar uma melhorada? Aí se afastam de novo, gente. Por quê? Não combateram a incredulidade do coração, não criaram intimidade, porque, meu irmão, minha irmã, quando você se apaixona por Jesus, gente, não tem como você se afastar dEle. não tem se você tem uma vida regrada de oração e intimidade com Ele. Uma vez que você, gente, aprende a convencer o seu coração, e é isso que eu vou te revelar hoje, do que já pertence a você, através da obra consumada da cruz, meu irmão, meu irmão, você vai descobrir que não existe mais nada pra pedir. Não existe mais nada pra pedir. gente, Mateus 6,33, hoje eu vivo essa palavra, porque, gente, muitas pessoas acham a palavra incrível e maravilhosa, mas não vivem a palavra. Em primeiro, Deus, as pessoas falam, Deus está em primeiro lugar da minha vida, mas muitas pessoas falam da boca pra fora, não vivem isso. Gente, Ele fala ali, Ele em primeiro, o resto é acréscimo. Então, quem acrescenta? É Ele que acrescenta. Então, independente do que Ele acrescentar, vai ser o melhor pra nossa vida, gente. Mas pra que você fica pedindo? Gente, eu não peço nada há muito tempo e Ele só acrescenta. Gente, cada coisa que eu estou vivendo, que eu fico assim, Senhor, o que é isso, Senhor? É tudo isso que o Senhor está fazendo mesmo. É algo incrível e maravilhoso. Por quê? Ele sabe que o teu coração não será corrompido pelos acréscimos. Quando as pessoas ficam orando, pedindo algo pra Deus, aí quando aquela coisa acontece, esquece de Deus. Por quê? Porque Deus não era o primeiro lugar da vida delas. Porque quando Deus é o primeiro lugar, verdadeiramente, os acréscimos não te corrompem, gente. A pessoa está com a vida financeira frustrada, começa a bombar a empresa dela, se afasta de Deus. Por quê? Se corrompeu com o acréscimo. E, gente, pra gente não se corromper com os acréscimos, Deus conhece o meu e o seu coração. Então, Ele nunca vai acrescentar se Ele não tiver certeza que o teu coração está fundamentado no coração de Jesus. Enquanto Ele não tiver certeza que você está preparado pra receber os acréscimos dEle, gente. Oh, glória a Deus. E uma vez que você aprende a convencer o teu coração das coisas que já te pertencem, que nós falamos em uma live, os fatos de Deus, você vai descobrir que não existe nada a pedir, meu irmão, meu irmão. Algo muito importante que eu queria falar pra você. Você não pode crer, uma coisa, gente, você não pode crer na sua mente, você pode até tentar, mas isso não é a verdadeira fé. A verdadeira fé vem do coração. E agora eu vou te mostrar, gente, como convencer o seu coração. Porque o coração é a chave daquilo que você experimenta na oração. O grande motivo pelo qual as pessoas estão extremamente frustradas com a oração são porque elas oraram, oraram, oraram por anos por uma situação de forma intensa, mas o coração delas não pode crer naquilo. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Elas oraram por aquilo, mas o coração delas não estava crendo naquilo. Isso é frustração, oração frustrada. Tem pessoas que até se afastam da fé. Gente, o coração, ele não pode crer naquilo que você não tem uma verdadeira fé. Na verdade, gente, isso aí não é fé, você tinha esperança. Gente, esperança e fé tem uma diferença gigante. A fé é uma certeza completa. É na alma, você tem certeza que aquilo vai acontecer, gente. se você não tem certeza absoluta, isso é esperança, não é fé. Você espera algo, a fé é certeza. Está escrito na palavra. Na verdade, meu irmão, minha irmã, não confunda fé com esperança. se você não tem essa certeza completa, você tem que convencer seu coração da incredulidade. Aqui que está o ponto. Para você ter uma fé completa, uma fé, porque como eu disse, você não precisa ver, você tem certeza que aquilo um dia vai acontecer, você tem certeza que aquilo já é seu. você tem que combater a incredulidade do seu coração. E uma vez, meu irmão, minha irmã, que seu coração realmente crê, você terá sempre aquilo que o seu coração crê, gente. Gente, está acontecendo cada coisa na minha vida. Mas experiência, gente, que eu me aproprio pela fé, ou seja, uma situação que vai acontecer, eu me aproprio que aquilo vai acontecer. eu já, primeiro, eu agradeço a Deus por aquilo, eu creio pela fé e já vejo que aquilo é meu e agradeço, gente, todo dia eu já agradeço que aquilo é meu. Gente, aquilo acontece. É algo incrível, gente. Mas primeiro, eu tive que combater a incredulidade do meu coração para eu ter fé suficiente para me apropriar. Não adianta se apropriar da boca para fora. Você tem que se apropriar com o coração. Você terá sempre aquilo que o seu coração crê. Gente, isso é uma lei espiritual. Não é eu que estou falando, não, gente. E é difícil convencer o coração. Sabe por quê? A maioria dos nossos corações está cheio de crenças, cheio de religiosidade, está cheio de religiosidade, gente. Eu passei por isso. mais uma vez, meu irmão, minha irmã, que o coração é convencido. Ele entra em descanso, em sintonia. E você, meu irmão, minha irmã, não se preocupa com absolutamente mais nada. Gente, eu não me preocupo com nada, gente. Pode a casa estar pegando fogo. eu não me preocupo, gente. Porque, gente, hoje eu entro no descanso do papai. Se é preocupação, eu lanço e solto. Eu já me aproprio pela fé que aquilo vai ser resolvido da melhor forma possível, gente. E, gente, hoje eu vou falar sobre duas formas que você pode mudar seu coração incrédulo. Vou entrar no ponto. Duas formas, gente. Uma é a meditação e a outra é a confissão de uma forma correta. Hoje eu vou falar de novo da fórmula PPPB. Pra quem não assistiu a live passada vai saber daqui a pouco o que é isso. Tá bom, gente? Então, duas formas de você mudar seu coração. Meditação. Confissão. Muitas pessoas vão falar Vinicius, como assim meditar? Que nem os orientais, gente, não tem nada a ver. Você vai fazer um momento que você vai alinhar o teu coração com Jesus numa meditação. E eu vou te ensinar como é que é. Como é que eu faço? Como é que minha vida mudou, gente? E não sou o São Vinicius que faz isso, não, gente. Quem vive na Nova Aliança faz isso. O Heihard, ele faz isso constantemente, gente. pra mim hoje ele é o profeta da geração. E eu vou te ensinar essas duas formas. Eu comecei a praticar e a minha vida começou a mudar. Mas, meu irmão, minha irmã, você é livre pra discordar. Você é livre pra discordar. Você não precisa concordar com o que eu tô falando. se você não aplicar, ok. Eu só falo, dê essa oportunidade a você mesmo. Então, meu irmão, meu irmão, primeiro ponto. Meditação. Gente, meditação é algo que eu pratico quase que diariamente. Quando eu vou dormir, quando eu acordo, ou durante o dia. Gente, não tem hora. na hora que eu quiser, eu vou lá e medito. Eu chamo isso, gente, de sou que com Jesus. Sou quem? Se escreve S-O-A-K-I-N-G. Sou a king. S-O-A-K-I-N-G. Gente, o que significa sou que? Sou que? Traduzindo isso, significa imersão. encharcar, absorver, embeber. É o significado de sou que? Gente, eu tenho feito isso. Quase que diariamente e tem sido incrível. Eu tenho experiências incríveis com Jesus e isso mudou radicalmente o meu coração, gente. E esse termo é usado para descrever a prática de você esperar e descansar com expectativa no amor de Deus. Ao invés, meu irmão, minha irmã, de ficar se esforçando na oração. Gente, a maioria das pessoas ficam cansadas de orar. De tanto que oram, gente. De uma forma errada. Viram estresse, gente. Porque sabe o que significa? Olha só. Você não vai ficar se esforçando na oração. você vai deixar de orar como se fosse um tormento, meu irmão, minha irmã. Você vai parar de orar intensamente para que Deus resolva os seus problemas. E você vai desfrutar do alinhar do seu coração com Ele, gente. É isso que o Solkin faz. Solkin, gente, é uma decisão consciente de você entrar na presença de Deus. Beber dessa presença de Deus. Experimentar do amor incondicional que está à sua disposição. E amá-lo intensamente, gente. Você viver esse amor. É algo incrível. Quando nós bebemos da presença de Deus, meu irmão, meu irmão, nós somos verdadeiramente transformados em sua semelhança. gente, é incrível. Nós aprendemos a ouvir a voz deles, gente. Quantas pessoas... Vinícius, Deus não me responde. Gente, não responde, vai como Deus vai responder. Teu coração está cheio de coisa, cheio de preocupação. Você não crê, você não lança sobre Ele, você não tem um alinhar de coração com Ele, você não tem intimidade com Ele. Você fala com quem você não tem intimidade, meu irmão, meu irmão? Você sai falando com quem você não tem intimidade? Gente, é intimidade. Então, meu irmão, meu irmão, a gente aprende a ouvir essa voz suave do Espírito. A gente aprende a ver a Deus. E nós somos ungidos, meu irmão, meu irmão, para caminhar no sobrenatural com Ele, experimentar milagres, operar sinais e prodígio, gente. A minha vida hoje é assim. Eu quero que você tenha essa vida. Então, se dê essa oportunidade. Então, gente, eu vou dar algumas dicas sobre como você vai fazer o soco. E nós vamos fazer uma experiência aqui. Primeiramente, você tem que encontrar um lugar confortável, gente. Um lugar isolado. Pode ser um sofá confortável, a sua cama, uma poltrona que inclina um lugar, gente, confortável, que você fique em paz, quietinho. E, gente, é interessante você fazer o soco na primeira meia hora do dia, quando você acorda. Mas, se você não puder, faça em outro momento. Não tenha contato, gente, com pessoas. Fica em você e Jesus. É o momento seu e dele. Ele não está falando para você fechar a porta e ficar com ele no secreto, gente. É isso. Você vai ter um momento de meditação com ele e alinhar teu coração com ele. Isso que é orar, gente. Feche a porta. Vai para o seu quarto. Arrume um lugar confortável na quietude da tua casa e silencie o teu coração. É o primeiro ponto, gente. se você fizer na primeira meia hora do dia, não liga telefone, não olhe mensagem de WhatsApp. A gente tem essa mania de acordar e já fica assim, né, gente? Infelizmente, a gente acorda. Gente, eu até falei na última live, se não me engano, que Jesus, se fosse hoje, ele ia falar assim, feche a porta do seu quarto, desligue o seu celular e entre na minha presença, gente. Ele ia mudar isso aí. Porque hoje o celular, infelizmente, ele é uma distração. Então, meu irmão, minha irmã, se você puder, não ligue o celular, não olhe mensagens, tente não ter contato com ninguém, vai no banheiro, faz sua higiene e volta para esse lugar, que é um lugar entre você, um momento entre você e Jesus. Meia hora, gente. Meia hora por dia. Faz essa experiência. Meia hora. E ali, meu irmão, meu irmã, você vai ter essa experiência. Tire as distrações. Procure uma música de Soaking. Gente, se você for lá no YouTube, e gente, eu vou colocar, depois que acabar a live, eu vou colocar vários links de músicas que eu faço Soaking lá no grupo do Telegram. Vou botar vários links lá. É muito fácil. Você escreve Soaking, gente, e vai aparecer milhares. e normalmente música de Soaking, gente, no YouTube, são três, quatro, sete horas. Gente, eu já passei três horas fazendo Soaking com Jesus. E, gente, parecia que foi cinco minutos. Então, você pega essa musiquinha de Soaking, procurou o lugar tranquilo, pega essa musiquinha, e não é louvor e adoração, gente, é música de Soaking. E você coloca aquela música de fundo. Gente, vocês estão ouvindo essa musiquinha que está tocando? É uma música de Soaking. É isso aqui, gente. É esse fundo musical aqui da live. Então, você está num lugar confortável, coloque a música e aquiete seus pensamentos. Relaxa. Fica em silêncio absoluto, meu irmão, meu irmão. Apenas convide o Espírito Santo para conduzir você. Fala com Ele. Espírito Santo, eu quero ter um momento com Jesus. Conduz esse momento para mim. Gente, Ele conduz você. O que diz na palavra, gente? Que nós não sabemos orar e o Espírito intercede por nós com gemidos e inespremíveis, gente. Ele conduz. Então, peça para Ele. Espírito Santo, conduza isso. Aquiete seu coração. E fica concentrado, meu irmão, meu irmão. Fica quietinho, de olhos fechados, em fé. E crendo, e crendo, que o Espírito Santo está agindo na sua vida. Fique quieto. Não fale dos seus problemas, meu irmão, minha irmã. Não fale. E depois disso, desse momento que você começa, o soco, pela fé, meu irmão, minha irmã, você vai imaginar você caminhando em algum lugar. Ou um lindo jardim, ou uma praia. Gente, é pela fé, meu irmão, ou numa montanha, ou numa cachoeira, ou algum cômodo da sua casa, no quintal. Imagine nesse local, meu irmão, Jesus se aproximando de você. É tudo pela fé. E quando, meu irmão, minha irmã, ele vai chegando pertinho de você, gente, isso aqui não é rápido, como eu estou falando. Você deixa fluir, gente. E vai fluir, você pode ter certeza. Quando Jesus chega perto, você abraça ele. Você beija Jesus. Você chora aos pés dele, se você quiser. Renda-se a presença de Jesus, pela fé. Desfrute do amor dele. Fale o quanto você ama ele, meu irmão, minha irmã. Fale que você é grato pelo sacrifício dele. E depois deste momento, meu irmão, meu irmão, fale para Jesus, que ele pode te levar para onde ele quiser. Irmão, irmã, é algo incrível. E, gente, minha irmã, ela faz muito soco. A Regina, eu falo muito da minha irmã aqui, né? A minha irmã é uma das grandes pessoas, as profetas que mudaram a minha vida. Então, gente, voltando para o soco. Eu vou contar duas experiências que eu tive com Jesus. Duas. Duas. A primeira, gente, eu estava naquela situação terrível no auge do meu deserto. E meu irmão, minha irmã, gente, foi algo incrível. E eu trabalhava num escritório, numa cidadezinha, perto de onde eu morava, no Rio de Janeiro. E eu ficava o dia inteiro sozinho, naquele escritório. E não tinha muita coisa para fazer. Aí eu fazia as coisas, os serviços que tinha que fazer da empresa lá, que eu era, tipo, auxiliar. E depois, gente, eu ficava ali, orando, meditando na palavra e fazendo, às vezes, soaking. Gente, uma experiência que eu tive foi aí. E pela fé, meu irmão, minha irmã, eu botei a música de soco. Aquietei. Gente, não tinha lugar para deitar, eu me deitei no chão. Botei a minha mochila, e comecei pela fé. E eu via, gente, Jesus, a porta, batia, fazia um barulho na porta, e eu, pela fé, via. Quando eu abri a porta, era Jesus entrando no escritório ali que eu estava. E Jesus sentou numa mesa comigo. Gente, quando eu sentei com Jesus, face a face, gente, eu comecei a chorar muito. E meu irmão, minha irmã, foi tão real. E eu pegava na mão de Jesus e eu sentia as chagas. Gente, toda vez que eu lembro, eu me emociono, que foi muito, muito, gente, foi muito real. E eu, gente, eu comecei a conversar com Jesus. E Jesus, naquele dia, ele não me falou nada. Tem dia que você ouve ele falar, tem dia que você não ouve. Ele não falou nada comigo. Ele só ria. Ele só ria. É um sorriso, gente. É uma luz incrível. E depois, meu irmão, minha irmã, que eu tive aquele momento com ele, eu falei, Jesus, me leve aonde o Senhor quiser me levar. E meu irmão, minha irmã, de repente, eu estava no alto de um prédio. E quando eu estava lá no alto, gente, ele me aprontava lá para baixo. Gente, eu estava no alto do meu deserto, não tinha, gente, o canal do YouTube não era, nem tinha começado direito. E ele apontava lá para baixo, gente, naquele lugar, eu estava lá. Gente, eu orava nas pessoas. Eu botava a mão nas cabeças. As pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Gente, era muita gente. Gente, eu fiquei assim, Senhor, o que é isso? Ele só sorria. A outra experiência, meu irmão, minha irmã, que eu tive com Jesus através do sol, que foi num jardim. E pela fé, eu imaginava eu caminhando sobre esse jardim. E eu andava nesse jardim, e quando eu via ao fundo, eu via uma veste branca, e aquela pessoa foi se aproximando, era o jardineiro. Quando eu li, era Jesus. Tudo pela fé, meu irmão, minha irmã. E Jesus se aproximava de mim, eu olhava Jesus. Ele falou, eu sou o jardineiro desse lugar. E ele começava a mostrar as plantas, e o cuidado que ele tinha com as plantas. E ele falava, tá vendo isso aqui? Eu cuido disso. Você não precisa se preocupar. Porque eu cuido de você. Você. Meu pai, eu intercedo por você o tempo todo. Ele te ama. Eu te amo. Nós vamos cuidar de você. Não fique preocupado, meu amado. De repente, gente, pousou um pássaro, e ele falava, a escritura, gente, era a escritura. Porque, gente, não adianta você fazer soco, é com a escritura. De repente, um pássaro pousou aqui no ombro dele, e ele falou, tá vendo? Esse pássaro, ele não sabe o que ele vai comer amanhã. E não falta nada pra ele. Por que vai faltar água pra você? Busque primeiro a mim. Foque em mim. E tudo o restante vai ser acrescentado. Gente, ali pra frente foi uma mudança radical de vida. Eu não preciso de acréscimo. Porque os acréscimos vêm consequência da conexão à videira, gente. Os frutos vêm da conexão à videira. E foram duas experiências. Eu tive várias outras. Gente, foi no jardim e no trabalho. Então, se você quer ter essa experiência, meu irmão, minha irmã, eu vou fazer algo na prática agora com você. Quem quiser, gente. Então, se eu... Eu não tô olhando os comentários, tá, gente? Quando eu tô fazendo, tô ministrando a palavra, eu não leio o comentário. Nem sei o que tá rolando aí. Então, gente. Agora, eu quero que você tenha essa experiência. Nós vamos fazer um soaking aqui de uma forma assim pra você entender como é. Então, primeira coisa que eu quero que você faça. Eu quero que nesse momento eu vou aumentar a música aqui, gente, do soaking. Ela vai ficar mais alta pra você. Eu acho que aumentou o volume. Então, nós vamos fazer essa experiência de soaking. Aonde você estiver, meu irmão, meu irmão, você vai relaxar. Você vai relaxar. Mesmo se tiver alguém no seu lado. Relaxa. Relaxa agora. Eu quero que você siga a minha voz com a sua mente. Você vai formar pensamentos de forma ativa. Assim, meu irmão, minha irmã, você forma o seu coração. Você comparte a incredulidade do seu coração. Você vai seguir com seus pensamentos as palavras que você vai ouvir através do que eu vou falar. Então, tudo que eu vou falar, você imagine pela fé aquilo. Você não pode formar o seu coração se você não relaxar. Então, vamos começar, meu irmão, minha irmã. Então, feche os olhos. Agora. Quem quiser fazer, meu irmão, minha irmã. Feche os olhos aonde você estiver. E relaxe. Respire fundo. E você vai seguir a minha voz com seus pensamentos ativos. Imagine exatamente tudo o que eu vou falar para você agora. Você está andando em uma praia. É uma praia incrível. Maravilhosa. Você contempla aquele mar azul. Pedras ao fundo. Você olhando para a esquerda, você começa a ver aquela mata virgem. Linda. E você está caminhando naquele lugar. E você escolheu ir nesse lugar para você ter uma conversa consigo mesmo. e você começa a perguntar a si mesmo sobre como vai ser o teu futuro. Você está perdido em seus pensamentos. E você resolveu ter esse momento a sósco com você mesmo. E você está agora andando por essa praia, você sente a brisa neste lugar. Você sente essa brisa passar pelos seus cabelos. Essa brisa toca o seu rosto. Até que você vê alguém a uma certa distância vindo ao seu encontro. Essa pessoa está caminhando em sua direção. E você começa a querer identificar quem é essa pessoa. E começa a se perguntar quem será que está vindo em minha direção? O semblante desta pessoa mesmo a distância é lindo. É incrível. E somente de olhar para ela você sente uma imensa paz. E ela vem se aproximando de você cada vez mais. De repente ela chega diante de você. e você diz é Jesus Jesus está na sua frente. O seu coração não tem muita certeza do que vai acontecer. Mas você realmente desejava ter esse encontro com Jesus. então você vai se aproximando cada vez mais dele e de repente você começa a ouvir a voz linda e amável dele dizendo para você meu precioso meu precioso meu amado eu tenho esperado tanto tempo para te encontrar nesse lugar esse é meu lugar favorito onde eu e você estamos juntos sozinhos e eu vim aqui para te mostrar o meu profundo amor eu vim aqui para mostrar que eu vou prover na sua vida eu vim aqui para te mostrar que você não precisa se preocupar com mais nada eu já venci todos os seus inimigos na cruz você pode viver uma vida sem preocupações ou medo e tudo o que você tem que fazer é confiar em mim de todo o seu coração ele se aproxima e abre os seus braços de uma forma quase relutante você cai sobre os braços dele e coloca os braços de Jesus ao seu redor fique abraçado com ele e não diga nada apenas desfrute desse momento único continue abraçado com Jesus sinta o quanto ele te ama gentilmente Jesus te dá um beijo no rosto olha dentro dos seus olhos e diz meu filho lindo finalmente eu e você estamos juntos nós somos um esse é o desejo do meu coração confia em mim meu amado e você verá como tudo vai dar certo agora eu quero que você abra seus olhos meus irmãos e irmãs isso foi só um momento eu não sei quem fez aqui quem aproveitou desse momento mas isso é o sol quem esse é o momento com Jesus pela fé você vai imaginar isso gente e coisas incríveis vão acontecer é nesse momento meu irmão e minha irmã pela fé nesse encontro que você vai alinhar seu coração com Jesus é nesse momento que você vai combater a incredulidade do seu coração o que você acabou de fazer meu irmão e minha irmã aqui quem fez foi influenciar foi influenciar o seu próprio coração você influenciou agora uma coisa que você tem que ter ciência você não pode enganar o seu coração porque meu irmão e minha irmã se você não fizer essa meditação com fé você está se enganando não vai acontecer nada se você começar a meditar meu irmão e minha irmã e criar os pensamentos da forma correta a sua vida vai mudar incrivelmente gente Jesus depois das experiências que eu tive com ele ele começou a revelar coisas que vão acontecer na minha vida gente coisas que ele me revelou numa meditação que eu fiz lá no passado está acontecendo hoje coisas que eu via no sol que Jesus me mostrava está prestes a acontecer na minha vida gente que ele me mostrava Jesus me mostrava onde eu ia morar gente ele me mostrava eu da varanda da onde eu ia morar a vista que eu ia ter meu irmão e minha irmã é incrível e tudo começou quando eu combati a incredulidade do meu coração e quando você começar a fazer isso aqui meu irmão e minha irmã você não vai querer parar porque é um momento gente tão incrível é uma intimidade tão maravilhosa é um desfrutar da presença de Deus tão grande que você vai querer viver isso toda hora agora meu irmão e minha irmã presta atenção você tem que entender tudo aquilo que nós meditamos agora está baseado na palavra de Deus ou seja o que que eu falei aqui ele te ama ele te abraça e você está seguro nos braços dele ele te provê você não precisa se preocupar isso está tudo escrito na palavra são verdades bíblicas que você traz para aquele momento agora meu irmão e minha irmã eu tenho certeza que muitos de vocês aqui que se fizeram esse momento fizeram esse soco aqui comigo agora algum momento as emoções começaram a ficar relutantes algum pensamento começou a tentar te influenciar para tirar você do foco gente isso vai acontecer e você precisa se libertar quando essas coisas vêm contra você mas Vinícius como eu vou fazer isso meu irmão meu irmão isso já aconteceu várias vezes comigo eu começando naquela meditação daqui a pouco eu estava pensando em outra coisa gente que não tinha nada a ver ou seja sugestões de pensamento sabe o que eu faço? relaxe meu irmão meu irmão e diga assim eu mando esses pensamentos para fora vocês não fazem parte de mim eu sou nova criatura em Cristo eu sou perfeito e santo nele então sai daqui que eu estou no momento com o meu amado Jesus meu irmão meu irmão ele vai embora tem hora que vai voltar manda embora manda embora manda embora até que vai ter um momento meu irmão meu irmão que isso vai ser menos constante e daqui a pouco vai sumir você vai ter um momento em plenitude com Jesus entendeu meu irmão meu irmão então convença seu coração conheça as verdades da palavra gente medite estude a nova aliança e você tem que entender que tudo que pertence a Jesus pertence a você meu irmão quem quiser gente já estou olha a coisa linda já estou agora eu liguei os comentários tem pessoas que estão falando das experiências que tiveram aqui olha que coisa linda gente você vai ter cada experiência gente louca louca incrível maravilhosa você precisa convencer seu coração conhecer as verdades da palavra meditar na palavra estudar a nova aliança entender tudo pertence a Jesus pertence a você tudo gente que quer dele é teu porque nós somos um com ele tá entendendo gente eu falei da meditação isso meu irmão minha irmã é dia a dia agora vamos falar da segunda forma de mudar o seu coração agora gente isso aqui é lindo e maravilhoso é a confissão é você falar mas você tem que ter cuidado aqui meu irmão minha irmã tem que ter cuidado há uma confissão de fé e a confissão para convencer o seu coração são dois tipos diferentes de confissão e nós estamos falando aqui de convencer o seu coração da incredulidade gente se você usa da confissão para convencer o seu coração e você mente para si mesmo crendo naquilo você vai ter problema ou seja meu irmão minha irmã você tem que ser honesto naquilo que você confessa a sua confissão e agora nós vamos entrar no assunto que eu falei na live passada gente eu falei de uma fórmula que eu aprendi com o Heihard três P's e um B a tua confissão que sai da tua boca tem que ser positiva presente pessoal e bíblica o que sai da tua boca pessoal positiva presente e bíblica então gente duas formas de combater a incredulidade a meditação que eu falei falei como é que faz e agora a confissão e a confissão tem que seguir isso essa fórmula PPPB em função da nova aliança tudo aquilo que Jesus tem é seu mesmo é bíblico isso além disso tem que ser positivo e é seu agora porque já foi lidado com a obra consumada da cruz está no presente e é pessoal existe 88 fatos de Deus gente o que é fato de Deus já falei isso em outras lives fiz uma live só sobre fato de Deus são coisas que Deus já te deu através da obra consumada da cruz e como você sabe que é um fato de Deus você vai pegar o novo testamento tudo que tiver com o verbo no passado ou no presente e as expressões nele através dele em Cristo e através de Cristo gente existe 88 expressões nele através dele em Cristo ou através de Cristo o que é isso? você não está em Cristo? então se é dele é seu está entendendo gente? então tem 88 expressões na palavra falando isso nele através dele em Cristo ou através de Cristo isso são fatos de Deus coisas que já são suas que você não tem que pedir você agradece e se apropria pela fé mas para você se apropriar pela fé nós estamos falando isso hoje você tem que combater a incredulidade através de duas formas da confissão ou da confissão e da meditação aliando uma coisa a outra combater a incredulidade você vai ter fé o suficiente para se apropriar do que já é seu e das promessas futuras que ainda vão vir na tua vida que são 7.438 promessas promessas são coisas que acontecerão no futuro mas vão vir na sua vida através da fé e perseverança ou seja você toma posse daquilo e aquilo no tempo oportuno vai vir na sua vida você toma posse sendo que aquilo você já tem impressão que é seu você tem certeza impressão não desculpa irmão certeza porque fé é certeza então meu irmão usando a fórmula PPPB gente eu vou dar três exemplos da palavra aqui tá gente como eu disse 88 expressões nele através dele em Cristo através de Cristo gente procura pega o novo testamento e sai a procura desses termos aonde tiver esses termos são fatos de Deus que são seus olha só Efésios 1.3 é um exemplo gente bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo olha só gente essa é uma passagem o verbo está onde? no passado ou seja ele já nos abençoou então isso já é teu você já é abençoado você não tem que falar Senhor me abençoa porque você já é abençoado meu irmão e como você vai fazer a confissão dessa palavra? você vai fazer assim obrigado Senhor pois eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo você acabou de usar a fórmula P P obrigado Senhor porque eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo o que eu falei aqui é o que? positivo presente pessoal e bíblico entendeu gente? é simples isso aqui você vai convencer você vai gente é confissão é pra convencer o teu coração da incredulidade meu irmão gente eu me empolgo com essas palavras fico doido eu amo demais segunda passagem aqui outro exemplo gente segunda Pedro 1 3 seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude como que você vai confessar isso aqui gente? obrigado pai porque eu tenho todas as coisas que necessito para viver uma vida plena o que eu falei? positivo presente pessoal e bíblico e aí vai gente outro aqui mais um exemplo só 1 João 2 12 filhinhos eu lhe escrevo eu lhe escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus e eu vou aliar essa escritura com outra as misericórdias do senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não tem fim novas são cada manhã grande é a tua fidelidade gente olha só aqui está falando de o que? dos pecados perdoados gente Jesus já levou os nossos pecados na cruz ele já nos perdoou dos pecados do passado do presente e daqueles que nós vamos pecar muitas pessoas gente de uma forma errada gente confessar pecado e pedir perdão pelos pecados tem uma diferença tá porque se nós já fomos perdoados nossos pecados foram perdoados nós não temos que pedir perdão nós temos que confessar o pecado ou seja você confessar senhor eu fiz isso 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 e eu estou arrependido arrependimento de coração confessou se arrependeu e aí você fala assim confissão obrigado Jesus porque você já perdoou os meus pecados eu vou ler uma escritura outra eu sou livre do pecado eu estou perdoado aleluia gente você se arrependeu de coração e confessou e aí você se apropria eu me aproprio da tua misericórdia senhor porque ela se renova todas as manhãs tá vendo gente o que que eu falei aqui positiva presente pessoal e bíblica gente é incrível isso aqui e não para meu irmão meu irmão gente eu só não vou ficar aqui senão nós vamos ficar aqui até amanhã gente tem muita passagem tem uma coisa que você tem que ter em mente o seu futuro meu irmão meu irmão ele já começou há dois mil anos atrás uma vez que você começar a aplicar essa fórmula para convencer seu coração a mesma coisa vai acontecer com você quando você começar a meditar fazendo o soco com Jesus o seu coração ele vai gritar gente quando você começar a fazer isso a alma religiosa vai gritar vai falar que você é mentiroso vai falar que você é hipócrita mas meu irmão meu irmão você vai negar isso expulsar isso de você você tem que declarar quem você é em Cristo procure as expressões nele através dele em Cristo e através de Cristo na Escritura e transforme isso numa confissão quando você transformar isso numa confissão você vai convencer o teu coração da incredulidade e meu irmão meu irmão quando você começar a fazer o soco com Jesus que já é uma oração soco com Jesus a meditação é uma oração gente quando você começar a fazer isso aliando a confissão depois em momentos que você vai ter para você ter esse momento de confissão a tua vida vai mudar gente quando você declarar quem você é em Cristo a tua vida vai mudar radicalmente nunca se esqueça e para terminar essa live gente tudo o que é de Deus tudo o que é de Jesus também é seu entendeu entendeu meu irmão espero que essa palavra tenha tocado o seu coração então vamos fazer uma oração para terminar eu espero que essa palavra tenha tocado o seu coração lá no grupo do telegram gente faça parte se você chegou agora dá seu like se você não deu e lá no grupo do telegram eu vou botar várias músicas de soaking eu vou ver se eu gravo alguns áudios de soaking também para ajudar você nesse processo inicial de soaking conduzindo você para depois você usar tua imaginação pela fé e ter esses encontros incríveis com Jesus tá bom gente senhor amado obrigado por mais um dia por mais essa live por mais essa palavra Jesus amado que coisa linda hoje Jesus eu apresentei para os meus irmãos e irmãs esse momento de meditação contigo esse momento de meditação que eu tenho contigo senhor que mudou minha vida radicalmente que combateu a incredulidade do meu coração e fez com que eu criasse uma intimidade maior com o senhor que os meus irmãos e irmãs a partir de hoje comecem a praticar isso senhor que eles entendam que a oração não é senhor aquela oração estressante mas é um alinhar do coração deles com o senhor para que eles se sintam amados para que eles se sintam abraçados e beijados por ti para que eles sintam a tua presença próxima não de um deus longe não de jesus longe mas de um jesus muito próximo espírito santo o senhor é o espírito da verdade não é o vinícius que revela a verdade mas o senhor que revela toque nesses corações que estão abertos para ouvir a verdade senhor muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado por esse momento e que esse momento senhor jesus fique marcado na vida dessas pessoas e que a partir de hoje senhor a incredulidade do coração delas vai cair por terra através da meditação e da confissão muito obrigado senhor assim nós oramos em nome de jesus amém amém meu irmão minha irmã gente amo vocês em cristo obrigado eu pensei que essa live ia ser menor mas foi bem longa eu espero que tenha sido proveitosa para você e gente se dê a oportunidade se dê a oportunidade faça uma experiência o que mudou minha vida eu quero que mude a sua gente fique com jesus beijo no coração imagine você ter ausência de preocupações imagine você viver uma vida sem ansiedade uma vida sem medo imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham imagine você ouvir a deus e as suas orações sendo atendidas imagine você transbordando na vida de outras pessoas imagine você tendo experiências sobrenaturais com jesus imagine pessoas sendo curadas elas através de você imagine imagine agora pare de imaginar sabe porquê porque isso já é uma realidade jesus morreu por isso por essa vida plena e sabe porquê você ainda não vive isso tudo porque você não aprendeu a acessar pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites pela fé somente pela fé lupa lá ali morisa e o o e é o O que é isso?